Não vou deixar ninguém de fora, né? A pessoa ouvindo aí o nosso programa. Olha aí que legal, o Fauster compartilhou. O Fauster lá no Piauí compartilhou. E tá ligado aí, muito bom, vale a pena prestigiar. Tá massa, plinth agora é o Bruno Carvalho dos Santos. Abração pra ti, Bruno. Obrigado por estar aí ouvindo o Rock Mania. Também o João Júnior curtindo, estou acompanhando em Parnaíba, no Piauí. Massa, massa, massa. Meu brother Bruno Carvalho, que legal. Abração aí pro João Júnior na Parnaíba.